Quando eles pegaram a minha moto, que um vagabundo levou a minha moto, o outro, quando ele montou na dele, eu derrubei ele da dele e tomei a dele. A sua você não levou também não. Aí eu tirei a chave da moto, ele caiu, quando eu empurrei ele, ele caiu, eu tirei a chave da moto. E não deixei ele levar a moto. Aí quando ele viu que não aguentou, ele saiu correndo. Um fugiu na sua moto e o outro saiu correndo. O outro saiu correndo. Depois que ele caiu da moto, que eu derrubei ele da moto, ele saiu correndo. Você não derrubou ele da grupa da moto? Derrubei. Na hora que ele montou, derrubei e tomei a chave. Não deixei ele sair com a chave. Que marca era a sua moto? A minha fã. E a dele? A minha Suzuki. É uma Suzuki. E a dele é a fã? A dele é a fã. A dele é uma fã. E agora, como é que fica a situação? A senhora está registrando o boletim de ocorrência desse caso inédito? Estou registrando, espero, confio na polícia, porque eu estou trabalhando, ainda estou pagando ela e não é baratinha a minha moto. E se caso aconteça aqui, a gente imaginando aqui nessa situação, eles entrarem em contato com a senhora para fazer a destroca? A senhora destroca comigo? Ele tem que vir, né? Destrocar na frente. A senhora não vai querer a dele, porque a senhora não vai querer a da correta. É a minha, eu quero a minha, que a minha é no meu nome, tudo direitinho. E se ele ligar dizendo que quer fazer a destroca aí, a senhora vai lá no local? Eu vou para a polícia, porque nem meu celular... A polícia acompanha. Eu tomei meu celular também da mão dele. E já estava com o celular seu também? Tomei o celular da mão dele. A senhora arranjou tanta coragem assim, é onde, mulher? Eu não sei. Depois que passa, aí fica assim, ó, me tremendo que nem eu toque. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 37. Quantos metros de altura? Ah, não me chamam de baixei, é um metro e meio. E enfrentou as feras com tudo isso? Enfrentei, é um ganzelão, bote num ganzelão. É, eu dou ela. Pois é, uns vagabundos enormes, um monte de trabalhar, um monte de vagabundos. A senhora conversou aqui com os escrivão, o que eles estão dizendo aqui, a orientação para a senhora? A gente só recebe a ocorrência, né, esperar, né? A senhora é casada? Sou casada. Já avisou o marido que está lá? Está lá, desesperada, em casa. Ó, a morte da situação é essa aqui, que vocês viram que a senhora aí, a vítima, contou para nós aqui, com exclusividade, só a equipe da TV Difusora. Então, como ela disse aí, eles deram a voz de assalto para ela, pedindo que ela passasse a moto Suzuki dela para eles e o celular aos pertences dela. Só que ela foi muito corajosa e entrou em luta contra os caras. O que estava pilotando essa moto, né, Funk Sports, pegou a dela lá na confusão e vazou. Um carona dele, o outro malaco, montou a garupa da moto dela, derrubou ele, tomou a chave da moto e ficou com a moto dos malacos e agora chamou a polícia. Os militares foram lá, até na situação, ali na Avenida Francisco Castro, no ponte e conduziram aqui a moto para o plantão central do 1º Distrito. Nós estamos mostrando com uma exclusividade aí.